Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala com vocês é o Alex trazendo mais um vídeo e olha só galera essa novidade aqui da Samsung né que provavelmente vai ser lançado junto com o Galaxy S24 e eu achei isso aqui sensacional mano Samsung pode trazer FSR ao Galaxy S24 em colaboração com a AMD Qualcomm, que doideira mano pra quem não conhece pessoal, essa tecnologia FSR pessoal, é uma tecnologia que você consegue ter mais desempenho é como se fosse o DLSS da Nvidia tá, só que esse aqui é o FSR da AMD que promete ter mais desempenho nos seus jogos então olha só pessoal, que loucura segundo o informante Ajo News, a Samsung, AMD e Qualcomm teriam uma colaboração para levarem o FSR Fidelity FX Supreme Resolution possivelmente ao Galaxy S24 basicamente essa tecnologia renderiza os gráficos de um jogo em resolução menor para aprimorar as taxas de quadro por segundo enquanto a sua inteligente artificial utiliza upscale na resolução desta forma o usuário consegue rodar jogos em taxas de quadro mais altas ao custo de um pequeno downgrade no detalhes gráficos o FSR visa competir com a DLSS da Nvidia né, que atualmente é a principal tecnologia de upscale nos jogos de PC então você pode ver aqui ó, a AMD Fidelity FX né, Super Resolution né pessoal, Super Resolução e com isso a combinação do FSR com a GPU poderosa permitirá que os próximos chips mobile tragam desempenho satisfatório em jogos que utilizam Ray Tracing né tecnologia que permite reproduzir o comportamento da luz de forma realista nos games o Apple A17 Pro e o Snapdragon 8G3 da Qualcomm possuem Ray Tracing mas com recursos como Metal FX, Upscale e FSR que a Qualcomm se refere como DSR Game Super Resolution né, rodando jogos com desempenho decente segundo rumores, o Galaxy S24 utilizará o Exynos 2400 ou o Snapdragon 8G3 a depender da região, como o Snapdragon 8G3 já possui o GSR possivelmente o Exynos 2400 deve trazer a tecnologia semelhante com o IA né pessoal mas cara, eu achei isso aqui bem legal, bem interessante pra quem curte jogar aí é claro né mano eu achei que isso aqui vai ser uma parada bem interessante né e todo mundo sabe que cara, não só a Apple aí que tá trazendo aí o Resident Evil Remaker né pro seu telefone mobile e tal, mas eu já sabia cara que a Samsung, não só a Samsung mas outras marcas vão começar a trazer esses jogos pro mobile já que as tecnologias dos telefones estão bem absurdos, estão sempre sempre avançando aí né pessoal então eu achei isso aí bem legal porque o público vai ter opções melhores né pessoal não vai precisar de ter um console ou um computador pra poder jogar né então eu achei isso aqui interessante demais claro que a gente vai ter ali uma biblioteca de jogos bem mais capada né comparada a um console ou um PC é claro mas enfim pessoal, esse foi mais um vídeo, deixa o like pra poder fortalecer meu trabalho e deixa aqui embaixo nos comentários o que você achou dessa opção aí do FSE hein pessoal é muito importante a gente dividir aquela opinião, trocar aquela ideia valeu!